De número 9, processo 48.500.00.13.18.2017.50. Refere-se à proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação que trata do rateio de encargo de serviço do sistema ESS e do encargo de energia de reserva EER. Relator, diretor José Jorosa Júnior. A resolução normativa 428, de 2011, aprovou os modos de encargo e consolidação de resultados que compõem as regras de comercialização de energia leve que aplicavam ao sistema de contabilização e liquidação da CCM. A resolução 551, de 2013, aprovou a alteração dos referidos cadernos das regras de comercialização para atender o disposto na resolução 3 do CNP. A Lei nº 13.360, de 2011, de 2016, no seu artigo 10, incluiu o parágrafo 10º do artigo 1º da Lei 10.848, que dispõe sobre os rateios de encargo de serviço do sistema por razão de segurança energética, conforme colacionado abaixo. E, por meio da correspondência CT-CCEE, de 2016, a CCEE encaminhou o propósito de regra para tratamento desse rateio. A resolução normativa 764-17 estabeleceu montando de energia elegível à valoração e às condições de pagamento participando do mecanismo de realogação de energia elétrica no custo do deslocamento de geração hidrelétrica decorrente de geração por termo elétrico, que excederam aquela de ordem numérito e de importação de energia sem garantia física. A SEM, diante nota técnica nº 68, apresentou a análise do impacto regulatório que foi realizada, contextualizando o problema a ser resolvido das alternativas consideradas em seu equacionamento. Ao final, recomendou a instauração de audiência pública com vista a colher subsídio e elaboração de resolução normativa para alteração dos modos de encargo e consolidação dos resultados das regras de comercialização para atendimento ao disposto 10 da Lei nº 13.360 e autorizar a CCEE a utilizar em caráter excepcional a proposta apresentada na abertura dessa audiência pública a partir da contabilização de abril de 2017 por meio do mecanismo auxiliar de cálculo MAC. É o relatório. Que a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do achigo 4º, 4º e 3º da Lei nº 94.27.96. Bom, então, isso, na verdade, passa aí da proposta já de regulamentação da nova lei, de um artigo da nova lei que modifica a cobrança do ISS por motivo de segurança energética, que era ateada antes para todos os agentes do mercado e que agora passa a ser alocada somente aos consumidores. Sempre. Uma beleza. Então, a CCEE, em sua carta citada, sugere que a supressionalização utilize o mesmo acrônimo associado ao consumo de referência para o rateio do encargo de energia de reserva já calculado pelas regras de comercialização vigente. Cabe ressaltar que essa matéria foi discutida na época da regulamentação da resolução CNPE nº 8, em 2007, nas regras aprovadas na resolução 306 e 324, ambos de 2008. Embora tradeu uma alteração relativamente simples no ponto de vista algébrico, a SEM avaliou na nota TEC nº 68 algumas questões conceituais acerca do tratamento a ser conferida aos agentes de autoprodução que, na proposta da CCEE, considera o consumo líquido desses agentes com período de apuração de base mensal. A principal justificativa para o pagamento do ISS por segurança energética pelo consumo líquido do autoprodutor é a de que esse agente já contribui para o aumento da expansão da oferta de energia, da segurança sistêmica e da confiabilidade no SIM, ainda que a geração não esteja localizada no mesmo ponto de consumo desse agente. Contudo, a seguir serão apresentadas algumas características do modelo de operação do planejamento do SIM que pode levar a um entendimento contrário exposto anteriormente. No caso da utilização do consumo bruto do autoprodutor, a critério geral da garantia de suprimento estabelecida na Lei nº 10.848 foi definida pela resolução do CNPE nº 1, do lado de 2004 e baseado no risco explícito da insuficiência da oferta de energia do SIM, que não poderá exceder em 5% em cada subsistema. Esse risco se aplica a todos os agentes, independente da sua classe e possui caráter estrutural. Por sua vez, o despacho terminal por razão de segurança energética possui caráter estritamente conjuntural, conforme decisão do CMSE, em razão do monitoramento das condições de atendimento à demanda até o próximo período úmido. E, nesse sentido, a SMM conclui, em sua nota técnica, que não necessariamente a expansão da oferta de energia está relacionada com a necessidade do despacho termoelétrico, por razão de segurança energética, e que a necessidade de expansão da oferta, além daquela contratada em leilões de energia, ou mesmo disponível na ACL, é estruturalmente atendida por meio de contratação de energia de reserva. Esse entendimento é corroborado pelo INES, que conclui no estudo do Plano de Operação Energética, o PEN 2016, que o equilíbrio estrutural é a condição necessária, mas não suficiente para o equilíbrio conjuntural, cabendo ao INES promover o sistema de medidas operativas a curto prazo que preserve a segurança eletroenergética do SIM. Destaca ainda a SRM que o despacho centralizado do SIM não leva em consideração se a geração da oferta disponível é produzida por um agente autoprodutor ou produtor independente, motivo pelo qual é indiferente para o operador como energia adquirida pelo consumidor. Assim, embora a autoprodução agregue recurso energético ao sistema, essas usinas não dispensam a adoção pelo INES de medidas operativas que preservam a segurança eletroenergética do SIM. No caso, a utilização do período de apuração em base mensal para autoprodutores, em relação à natureza motivada pelo despacho centralizado fora da ordem de mérito, inicialmente, cumpre notar diferenciações de horizontes temporais. Os despachos, por razão de segurança energética, possuem características de maior prazo, objetivando a manutenção de nível de armazenamento até o próximo período úmido. E os despachos de natureza elétrica, por foros de atendimento à carga na operação diária do SIM, possuem características eminentemente de curto prazo. Adicionalmente, há de se perguntar se é adequado ou não dar o sinal do custo de despacho centralizado fora da ordem de mérito para a parcela de consumo do autoprodutor, de modo a possibilitar a eventual redução do seu consumo nos horários em que se realiza esse despacho. Caso presente, esse sinal contribuiria para a redução do próprio custo do despacho fora da ordem de mérito. Destaco que atualmente encontra-se em discussão a possibilidade do estímulo à redução da demanda por meio de sinal de preço. Por fim, assumindo como premissa que ao benefício da autoprodução a operação do sistema, haveria a necessidade de se apurar se a geração produzida por esses agentes está sendo realmente destinada ao seu consumo. Sem essa verificação, de nada diferenciaria esse autoprodutor de um consumidor livre ou em especial, que também dá sua contribuição à expansão do sistema por meio de necessidade de comprovação de laço. Nesse sentido, as pretenentes entendem, com o que se concorda, que esse aspecto merece ser avaliado, mas é razoável submeter a prestação pública à proposta apresentada pela CCE. Por fim, considerando que a metodologia vigente baseada na resolução CNPE 3 e 13 é rateada pela energia comercializada e a nova disposição legal promove a alteração dos agentes pagantes para os consumidores, as pretenentes recomendam com o que se concorda que a CCE deva ser autorizada a aplicar a proposta apresentada na abertura dessa audiência pública a partir da contabilização de abril 17 por meio do MAC. Notadamente, os resultados da contabilização de abril 17 em diante deverão ser recontabilizados para incorporar os encargos de serviço do sistema, os custos provenientes do deslocamento hidráulico por geração fora da hora numérica. Assunto objeto da audiência pública nº 4516, até que se aprove essas regras atinentes a essa matéria em definitiva. Então, em diante do exposto do que consta o processo em tela, voto pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental no período de 27 de 4 a 31 de maio de 2017. Para colher subsídio, informações adicionais sobre a proposta de resolução normativa minuta anexa que altera as regras de comercialização de energia elétrica referente ao rateio dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva e pela emissão do despacho minuta anexa que autoriza a CCE a aplicar a proposta apresentada na abertura dessa audiência pública a partir da contabilização de abril de 2017 por meio do mecanismo auxiliar de cálculo. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período entre 27 de abril e 31 de maio de 2017 para colher subsídios de informações adicionais sobre a proposta de resolução normativa que altera as regras de comercialização de energia elétrica referente ao rateio do encargo do serviço de sistema e de energia de reserva e também pela autorização para a CCE aplicar a proposta apresentada na abertura da audiência pública a partir da contabilização de abril de 2017 por meio do mecanismo de auxiliar de cálculo. Próximo.